Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, olha isso aqui. É um chuchu refogado, feito na panela de pressão. Fica pronto em dois minutinhos, aquelas receitas fáceis que a gente adora. Já gostaram da ideia? Então já deixa aquele super like, se inscreve aqui embaixo, nas letrinhas vermelhas, se é novo por aqui. Sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa casa com a nossa família. E sem mais demora, vem comigo. Bom gente, eu já lavei aqui o chuchu, vocês viram aí no começo do vídeo. Uma dica, sempre que você for descascar o chuchu, você corta uma tampinha e passa por cima do chuchu para tirar um pouco do leite, para a sua mão não ficar descascando demais. E descasca o chuchu embaixo de água corrente. Então aqui gente, o que eu vou fazer? Eu vou partir o chuchu em pedaços grandes, porque eu quero fazer ele em palitinhas, tá? Então a gente vai cortar assim, olha, cada banda em quatro partes. E essas quatro partes, eu vou partir cada uma delas ao meio, assim, olha. Olha só, pessoal, já terminei de cortar o meu chuchu. Coloquei um tanto de água aqui na panela de pressão, até cobrir os chuchus. E vou colocar aqui uma colher de sobremesa de sal. Deixa eu dar uma mexidinha só assim, olha. E vamos trazer o chuchu aqui para a panela de pressão. Se você ver que não cobriu todo o seu chuchu de água, você coloca mais um pouco até cobrir. Vou levar a panela para o fogo, assim que ela pegar pressão, eu vou contar dois minutos, vou apagar e vou deixar a pressão sair sozinha, sem eu retirar. Olha só, pessoal, escuta o barulhinho. Nesse momento que ela pega essa pressão fraquinha, a gente pode contar dois minutos, desligar o fogo e não mexer na panela, deixar a pressão sair sozinha. Vou fazer esse processo no meu e assim que ele estiver pronto, a gente volta para finalizar. Lembrando que eu vou deixar os ingredientes desse vídeo na descrição aqui embaixo. Gente, aqui para fazer o nosso molhinho, eu tenho 100ml de vinagre branco. Eu aqui em casa estou usando de álcool, você pode usar o da sua preferência. E aqui eu tenho temperinhos. O que eu vou usar aqui no meu? Pimenta do reino, cominho, sal a gosto e orégano. Ô, Cleia, você já não colocou sal na água do chuchu? Ele não vai ficar muito salgado, não? Não, gente, porque a gente vai escorrer, vai lavar o nosso chuchu. Então vai sair muito do sal. Aqui, olha, eu já deixei o vinagre separado aqui numa vasilhinha. Vou colocar esses temperinhos aqui. E aqui, olha, eu estou usando um óleo misto, que é de soja com azeite de oliva. Que eu vou colocar um pouquinho aqui também, para dar sabor. Mas se você não tiver esse óleo e nem azeite, você pode usar o óleo que você tiver aí na sua casa. Você prepara esse molhinho antes do chuchu ficar pronto, para ele já ir saborizando todos os temperos aqui. Olha só. Preparou ele aqui, você leva ele para a geladeira, até a hora que o seu chuchu ficar pronto, não vai levar nem cinco minutos, né, gente? Gente, olha só, já saiu a pressão, o chuchu já está bem cozidinho. Agora eu já trouxe o escorredor para cá. A gente vai escorrer esse chuchu e vai dar um choque térmico com água fria. Pessoal, olha só. A gente dá esse choque térmico na água fria, para parar o cozimento do chuchu. Se você quiser, você pode colocar água gelada. Eu peguei um garfo aqui, para vocês verem como que ele já fica bem molinho, com apenas dois minutinhos de pressão. Então agora a gente vai finalizar o nosso preparo. Bom, agora para finalizar o preparo, como que eu vou fazer? Vou trazer o chuchu aqui para uma vasilha. Olha que lindo, gente. E fala que não economiza gás. A gente vai cozinhar um chuchu, refogar ele numa panela normal. Você vai ter que deixar de 10 a 15 minutos no fogo. Na pressão, só ficou dois minutinhos. Então agora, como que eu vou fazer? Eu tenho aqui meia cebola grande picada. Eu tenho aqui cheiro verde, que o meu eu já deixo congelado. Aqui eu tenho coentro e cebolinha. Mas se você não gosta de coentro, você pode usar salsinha também. Esses temperos, gente, eles ficam todo a gosto, tá bom, gente? Aqui eu vou colocar mais ou menos umas duas colheres de sopa de cheiro verde para dois chuchus. Você pode colocar o tanto que você preferir. Agora a gente vai pegar aquele molinho que a gente fez, temperado, e vai jogar aos poucos, assim, olha, por cima do chuchu, para ele pegar todo por igual. Olha só. A vasilha que você for usar para armazenar, ela tem que tampar bem, para não sair o aroma dos temperos todos que a gente colocou aqui. E agora é só misturar. Olha que lindo, gente. Olha isso. E tá pronto aqui o nosso chuchu refogado. Aqui em casa nós vamos comer agora à noite, que é para janta. Mas eu costumo fazer, gente, à noite, para comer no outro dia. Sabe que gosto que ele fica? Daquele chuchu em conserva, sabe? É delicioso e muito fácil de fazer. Se você vai fazer de um dia para o outro, o que você vai fazer agora? Você vai tampar sua vasilha, levar para a geladeira e não vai ficar destampando ela. No outro dia, na hora que você quiser comer, o seu chuchu já está prontinho. Eu já peguei um prato ali para provar com vocês essa delícia de chuchu refogado na panela de pressão, que ajuda a gente até a economizar o gás, né, gente? Então eu vou destampar o meu aqui para a gente poder provar junto. Olha só, pessoal, já peguei um prato aqui. Vou colocar um pouco desse chuchu. Na verdade, eu vou colocar bastante, porque eu gosto bastante dele. E vou provar junto com vocês. Bora provar? Vocês estão servidos, pessoal? Olha como fica molinho, gente. Gente do céu! É uma delícia! Pessoal, uma delícia! Faça aí na casa de vocês, gente. Vocês não vão perder. Chuchu é um legume barato, que tem baixo custo, muito econômico. Essa receita é daquelas econômicas e que todo mundo na sua casa vai gostar. Eu vou deixar os ingredientes desse vídeo aqui na descrição. E vou deixar aqui na tela final um vídeo de berinjela refogada, que você vai amar. Então, até o próximo vídeo e um beijão no coração de vocês, pessoal! Tchau!